Pessoal de Macajuba, vocês sabem que eu não sou de rede social, não sou de estar comentando nem questões políticas, sempre fui um cara muito reservado, mas estou aqui mais uma vez, estou aqui pela primeira vez na verdade para relatar a situação seguinte, não estou acusando, mas esse médico, o doutor Francisco, ao qual já teve várias queixas, inclusive já teve situações comigo também, mesma vez que eu trouxe minha filha aqui de 3 anos, e ele foi muito grosso, muito mal educado, hoje acabou de acontecer mais um fato aqui, hoje dia 17, meu filho Pedro, filho esse que eu criou desde um ano de idade, ao qual a esposa dele estava grávida e chegou aqui por volta de meia noite para uma hora da manhã, sangrando, certo? E não houve a transferência, não houve a transferência, e agora por volta das 7h10, agora por volta das 6h30 aproximadamente, a criança nasceu, certo? Eu não tenho como provar, mas a moça aqui que veio medir a pressão da minha esposa, passou que a criança nasceu ofegante, ou seja, precisava de um, de uma cubadora neonatal, eu acho que é isso, né? E o médico saiu para atender outro paciente já nessa parte aqui externa, que chega o pessoal para medir pressão e outras coisas, e eu perguntei, doutor, a gente está aguardando aqui já tem um tempo, e aí até agora, o senhor não dá nem informação, ninguém dá nem informação, ele falou, ah, nasceu, nasceu morto, certo? Não sei se eu estou certo ou errado, a gente fica meio chateado na hora, mas, pô, quantas vezes acontecem situações com esse médico, as pessoas reclamam, falam, esse médico continua atuando aqui, comigo particularmente já aconteceu, eu tive aqui uma situação feia com ele aqui uma certa vez, porque caiu o bagaço no olho da minha filha, e ele disse que era conjuntivite, ele nem tocou nela para examinar, e ainda deu uma injeção nela, a qual a minha mãe depois brigou comigo, dizendo, por que você deu, se ele nem examinou ela? Então, assim, é uma situação difícil, certo? Mais um caso que está acontecendo aqui, entre tantos outros, eu nunca fui de me expor em nada, certo? Mas está feio, a situação está feia, está feia para o hospital de Macajuba, está feia para a saúde de Macajuba, e está feia, certo? Dona secretária, com todo o respeito, que a senhora comigo sempre foi gente boa, mas está feio esse médico continuar aqui em Macajuba, até quando vai ficar isso aí, pessoas morrendo? Tudo bem que se morresse lá em outra cidade, mas transferia, aqui não tem recurso, remédio para dor, só para isso, vai aliviar a pessoa que está sangrando, que está abortando, perdendo a criança, entre várias outras coisas, então assim, nunca fui de me expor, não sou de politica, ninguém tem nada para dizer que eu postei isso ou aquilo em grupo, falei de A, B ou C, certo? Mas tem que dar um basta nisso, pelo amor de Deus, até quando vai ficar isso aí, acontecendo esse tipo de coisa? Se aqui não tem recurso, manda para fora, pelo menos vocês se isentam da culpa, vamos dizer assim, tá bom? Então eu espero que não seja mais um caso que fique em vão.